O cinegrafista? Não, um outro morador, né? Bom dia, o senhor estava nessa praça no momento do crime? Como é que foi esse assalto? Bom dia. O que o senhor viu nesse momento? Nesse momento aí eles começaram a botar os reféns em cima dos carros e começaram a atirar. Aí eles dão uns três a quatro tiros aí nessa saída aí, fazem um contorno pela frente da igreja, descem a praça e descem o veículo da paz atirando em todo mundo, sentindo a zona rural, que foi pela cascalheira. Agora, como é que estão os moradores? Como é que estão os seus colegas, seus amigos, as outras pessoas que você conhece que vivem na cidade depois desse crime? Como é que eles estão e como é que o senhor está também, né? A cidade aqui ficou assim em estado de choque porque foi uma coisa que nunca aconteceu na cidade. Então, ontem mesmo aqui, a cidade estava cheia de polícia, a polícia aqui estava buscando até ontem, estavam aqui hoje, na Caatinga, estão tudo doidos aqui para poder pegar esses bandidos. O filho desmeteceu em terror na cidade, eles não fizeram só o Banco do Brasil, eles fizeram a cidade do Recem. Eles têm um momento aí que eles jogam moeda, as pessoas pensam que é cedo, lá vai todo mundo para cima, ainda com a polícia lá mesmo. O senhor não foi os bandidos. Então, essa hora que eles estão descendo aí, é a hora que eles vão sentindo, eles fizeram um trajeto que nunca houve em Castro Alves. Ao invés de ele pegar as estradas, eles pegaram as estradas da Zona Rural. Então, era alguém que já tinha um conhecimento grande na cidade e devia ter uma... E aí, eles foram por um lugar que só dava acesso a Vazedo ou essa sentido Cascajeira. Então, foi um lugar de difícil acesso, que foi por onde eles entraram. Um lugar que tem um lugar que só passa mesmo de moto, eles fizeram as frentes, eles pegaram o moto e abandonaram os carros, botaram fogo nos carros, de imediato, até a cidade de chuva de polícia, mas até agora não tem final de transporte. A gente percebe que foi uma ação bastante organizada. O que passou na cabeça do senhor nesse momento? Vendo ali algumas pessoas, provavelmente o senhor conhece algumas delas, ou imaginando que podia ser um parente seu, a sua mãe ali é uma senhora abraçada na outra, o pânico que essas pessoas viram. O que passou na cabeça do senhor? O senhor está com medo de sair de casa ou já se tranquilizou com o policiamento no local? Não, medo não. Mas ontem todo mundo aqui estava com medo ainda. Hoje não. Hoje a gente tem que voltar à vida normal, porque a gente tem que continuar a nossa vida. Mas todo mundo com medo ainda ia apreensivo. O comércio todo fechou no dia, e com a cidade um fantasma. Todo mundo saiu com medo, o mundo se trancou, porque eles vão valer o pânico na cidade. Como é que é normalmente a cidade? É uma cidade pacata? Tem muitos assaltos? Tem muitos crimes aí? Ou é tranquilo a cidade? Não, é uma cidade pacata, é uma cidade tranquila de se morar. E você pode dormir com a porta aberta, que ninguém rouba. Podia, né? Agora a gente não sabe. É, podia. Um dia. Olha, muito obrigada pela participação do senhor, viu? Obrigada pelas informações. E se tranquilizem aí. Pelo menos acho que as portas podem continuar abertas, porque essas pessoas foram direto ao banco. Elas queriam o dinheiro ali, grande. Não querem assaltar a casa, não. Bom dia para o senhor, viu? Você também. Aí para vocês verem aí, como é que ficou o emocional dessas pessoas na cidade tranquila. Como ele falou, as pessoas dormem de porta aberta, né? Não tem grandes preocupações. Agora essa ação foi bastante organizada. Você viu o que ele falou? Eles saíram já em direção à zona rural, conheciam bem a cidade, planejaram bem. Olha como eles colocam as pessoas aí, né? Fazendo uma proteção para eles. Ontem, durante um evento em Salvador, o governador Jacques Wagner admitiu que o combate à criminalidade é uma tarefa difícil, mas ele garantiu que a Secretaria de Segurança Pública está empenhada em aumentar o número de policiais e tentar reduzir o número de ocorrências em todo o Estado. Vamos ouvir o que ele disse. A luta contra o crime é uma coisa cotidiana, diuturna e que não cessa. Cada vez que você cria um sistema que se mostra oficiente, a marginalidade busca outras formas de continuar na sua atuação. Nós vamos continuar perseguindo, aumentando o contingente, melhorando a inteligência, renovando a frota, aumentando vagas de presídio e vamos lutar para que a gente consiga ter uma sociedade de paz. Pois é, esperamos todos. Vamos conversar com o delegado Adailton Adan. Ele também vai falar com a gente por telefone. Ele é coordenador do GARCIF, é o Grupo Avançado de Repressão a Crime contra Instituições Financeiras. Está liderando as investigações sobre esse caso, esse crime aí em Castro Alves. Vai falar para a gente como é que estão as investigações e se ele já tem pistas desses criminosos, já conseguiram prender alguém. Ele já está na linha? Posso chamar o delegado? Bom dia, doutor Adailton. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai ter o contato com ele. Um crime, um assalto que surpreendeu as pessoas de Castro Alves. É o quarto assalto a banco esse ano na Bahia. A gente teve um assalto aqui em Salvador, também com homens fortemente armados, ali numa agência no Largo do Tamarineiro. Depois, nós tivemos mais dois, é? Mais dois, espera que a gente já vai informar. O primeiro foi aqui em Salvador, o segundo em Abaíra, depois teve aquele de Baixar Grande. Lembra que os bandidos ainda pediram para os reféns cantarem parabéns. Esse de Castro Alves foi na segunda-feira, fomos informados onde é que foi o assalto, outros dois assaltos em Tucano e Santanópolis. Santanópolis, acabamos de saber, mais dois assaltos a banco. São já seis assaltos esse ano na Bahia, hoje é dia 11, ou seja, mais um assalto a cada dois dias, menos de dois dias, né? Ontem eu comentei aqui que daqui para quinta-feira, de ontem para quinta, ia acontecer mais um. Aconteceram dois. Então, assim, é uma situação que está difícil no interior do Estado. Agora, claro, a gente pede a segurança, a Secretaria de Segurança Pública, só que é preciso lembrar que essa é uma situação que já vem de muitos anos. Esse governo agora, lógico, tem o papel de policiar o Estado, de equipar as polícias, mas isso há muitos anos no interior já vinha sendo deixado de lado. Nos últimos anos, todo o Nordeste teve um aumento de criminalidade, em função também do aumento da renda. Às vezes, a gente acha que é contraditório, não é? Porque aumentou a renda, então tem que ter menos criminalidade, mas não acontece necessariamente assim. Não é a pobreza que estimula o crime. Tem países muito pobres, como a Índia, que o índice de criminalidade é muito baixo. Então, os fatores que levam à criminalidade, eles são diversos. E aqui no Brasil, a gente sabe que as pessoas que cometem crime, muitas vezes, elas querem facilidade. Não é gente pobre que vai roubar, não. Porque tem pobre, muito pobre e honesto. E muita gente rica, esse povo aí, seja que esses caras aí, eles não têm o que comer, esses assaltantes com esses fuzis, para conseguir um fuzil desse é caríssimo. Para conseguir organizar uma ação dessa, eles têm que passar meses estudando. Essa agência, as rotas de fuga, como é que é a rotina do banco. Então, você repare que é uma quadrilha altamente organizada, aliás, diversas quadrilhas que têm agido no interior do Estado, é gente que tem dinheiro para se organizar e cometer um crime desse. Você vê que eles vão no banco. Quem tem fome, rouba comida para comer. Então, isso aí, a gente tem que começar a avaliar nesse sentido. Aqui no Nordeste, a criminalidade tem crescido bastante. A cidade do interior, de todos os estados nordestinos, estão deficitadas ali, ao momento do tiro. Que pânico, que desespero, que não deve ter passado essa população de Castro Alves. Já temos o delegado na linha, alguém me informa no momento em que ele estiver no ponto, a gente está tentando falar com ele. Ele está no interior do Estado, está comandando as buscas aos suspeitos. E nós temos aí essa situação em diversas cidades do interior. Seis assaltos já registrados, dia 11 de janeiro de 2012. O interior precisa de investimentos em polícia, em homens, em armamento. Porque você vê, a arma oficial da polícia é uma pistola .40. Como é que um policial com a .40 consegue enfrentar esses caras armados de fuzil? Como é que se consegue um enfrentamento? Eles colocam os reféns na frente, você vê, né? Colocam os reféns na frente. Então, se vem a polícia, como é que eles atiram, conseguem atirar no suspeito? Se tem tanta gente, tanto refém na frente, né? Então, assim, as suspeitas são diversas. Vamos sobrevoar, vamos pegar o helicóptero, antes de conversar com o delegado. A gente vai tentando o contato com o Adailton Adan. Vamos. De helicóptero, Walter Lima, bom dia. Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os amigos ligados no Bahia. No ar, 7 horas e 9 minutos, nós estamos sobrevoando a região da BR-324, onde nós estamos registrando agora, nesse momento, o movimento de saída do pessoal que está saindo, está indo trabalhar. Nós vamos ampliar um pouquinho mais a imagem para mostrar o nosso telespectador. Esse é um trecho crítico, Jéssica. Nós estamos na região de Águas Claras. Aqui próximo tem um viaduto, onde você permite chegar até a região de Cajazeiras e também para o subúrbio ferroviário. Esse é o movimento intenso agora de todos que estão tentando deixar a capital baiana em direção ao interior do estado. As informações, as primeiras informações... Perdemos aí as imagens, né? Conseguimos ainda o áudio com o Walter Lima. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens do nosso helicóptero Águia Dourada. Durante toda a programação aqui da Record, você confere imagens do trânsito e flagrante direto do Águia Dourada. Mas voltamos às ruas. Temos Luana Brito com o nosso link móvel. Bom dia, Luana. Luana, que informação você traz para a gente? Não temos Luana, não? Hoje aqui, o programa ao vivo é assim mesmo. A gente tem equipes espalhadas pela cidade. A gente tenta, a comunicação, trazer a notícia em tempo real para você com o Águia Dourada, com o nosso link móvel. Às vezes, trazer notícia por telefone, como a gente ainda não consegue falar diretamente com o delegado Adailton Adan, que está no interior investigando. Ele já está na linha? Bom dia, doutor Adailton. Tudo bem? Como é que estão as investigações? Bom dia. As investigações continuam em andamento. Nós estamos com o efetivo policial disposto para prender essa quadrilha, né? O que a polícia já conseguiu descobrir sobre esses homens? Você vê que eles são altamente organizados, não é isso? Delegado com fortemente armados. De onde é que vêm essas armas? Como é que eles conseguem essa organização toda? O senhor acredita que pode ter policiais envolvidos, por exemplo, nessa quadrilha? Olha, nós estamos trabalhando com todas as portas ali. Elas serão descartadas no decorrer das investigações. Realmente são pessoas organizadas, um grupo fortemente armado. E nós estamos aí investigando para chegarmos à autoria desses delitos, né? Saber de onde essas armas estão partindo. E iremos, com certeza... Bom, se Papai Noel estiver organizando, então nós teremos um Natal terrível. Mas a verdade é que a polícia continua trabalhando. Nossos esforços estão sendo depreendidos. O Estado está colocando à disposição da polícia todos os recursos para que nós possamos dar resposta para a sociedade manter a segurança. Agora, doutor Adailton, o que a polícia sabe sobre esse tipo de crime? A gente vê que o modus operandi, falando aí uma linguagem policial, dessas quadrilhas é bastante semelhante. Antigamente eles sequestravam gerente, atuavam na calada da noite. Hoje, em plena luz do dia, fortemente armados, chegam dando tiros para cima e causando pânico na cidade. O que a polícia já conseguiu descobrir? É uma mesma quadrilha ou são diversas quadrilhas que atuam no interior do Estado? Olha, nós podemos verificar nas investigações que são várias quadrilhas que eu já estive atuando de formas diversas. Nós temos quadrilhas que chegam dessa forma no assalto, com extrema violência, tocando terror na cidade, dando tiros para intimidar. Nós temos aquela quadrilha que toma o gerente como refém na calada da noite, mandando que no outro dia ele vá retirar o numerário para garantir a segurança de seus familiares. Nós temos aquela quadrilha que pratica o arrombamento com explosivo, com maçarito, que são várias quadrilhas. Agora, doutor Adailton, como é que a polícia pretende fazer frente a tantas quadrilhas que estão atuando no interior, assim, fortemente armados? Eu comentava aqui que a polícia tem uma pistola .40, eles aí estão armados, pelo que eu sei, ou pelo que eu ouvi, de fuzis. Como é que a polícia pretende fazer frente a esses assaltos no interior, onde a gente sabe que o policiamento ainda é deficitário? A polícia já está fazendo frente a essas quadrilhas, tanto que no ano de 2011 nós tivemos um decréscimo de 49% em ocorrência no interior do estado da Bahia. Nós tivemos 136 pessoas presas, nós tivemos 35 bandidos que tombaram em tiroteio com a polícia, nós desarticulamos 31 quadrilhas que praticavam assalto no interior e no ano de 2012 vamos continuar com esse trabalho. Os garcífitos, que são os grupos avançados de combate à crise de constituição financeira, foram dotados de armamento, de veículos, de equipamentos de última geração para fazer frente a essas quadrilhas. O estado está alerta, a Secretaria de Segurança Pública está mantendo o padrão de qualidade na investigação, na infraestrutura e, com certeza, nós vamos conseguir diminuir ainda mais os nossos índices. Torcemos por isso, doutor Adailto. O senhor, rapidinho para encerrar, tem alguma informação sobre esses dois novos casos, de Tucano e Santanópolis? Olha, nós já estamos com os policiais investigando, estamos tentando identificar essas quadrilhas e o trabalho investigativo é esse, demanda um pouco de tempo, nós sabemos que a sociedade anseia por uma resposta rápida, nós trabalhamos com critérios, trabalhamos com investigação, estamos buscando as informações para identificar e levar à cadeia esses marginais. Desejamos muito sucesso, muito obrigada aí ao doutor Adailton Adan, que falou conosco aqui, e eu confio muito em um delegado que a gente sabe que é muito trabalhador, muito competente, esperamos que ele consiga aí fazer frente a todas essas quadrilhas no interior do estado. Vou ficando por aqui desejando um excelente dia, estou de volta amanhã, às seis e meia da manhã, fique agora na companhia de Raimundo Varela e do Balanço Geral. Olá, Varela, bom dia!